O fenômeno, pra explodir o taleleta maluco, torcida do náutico, torcida tricolor, torcida do esporte, o início chama! O fenômeno, pra explodir o taleleta maluco, torcida do esporte, o início chama! O fenômeno, pra explodir o taleleta maluco, torcida do esporte, o início chama! O fenômeno, pra explodir o taleleta maluco, torcida do esporte, o início chama! Eu não tô chupando, faça um barulho, barulho Eu quero ver esse barulho Sabe o quê? Droga isso tudo aqui, ó Se for beber, eu dirijo Eu envio esse bebê Cuidado pra não beijar bonequinho errado, rapaz Viva, filharia, Alexandre, parabéns O povo pegado, parabéns, rapaz Esse cara é beijogueiro Que só quer mulher bonita de balada em balada Eu tô pagando gigatão, salve o cavari Eu der um beijo na malpinha, bom, sabor diferente Eu mais que beijo é esse Eu mais que beijo é esse É um beijo de tabela Eu faço ela, meu irmão 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 Eu受oja logo essa pan hierro Eu pulığımב� Aquí Eu受o ela, eu fiz a queda Eufiou na malpinha, meu irmão Eu acho ela, meu irmão Eu vi décider Eu não vi o cinto Eu fico emроп delicada Eu fui acalmavo Então macho e beickers É um peito de tabela Tu pega e peça a boca dela É um peito de tabela regimentado Tu pega e entra a boca dela Tu pega e peça a boca dela Tu pega a boca dela Tu pega e peça a boca dela Tu 해주a a boca dela Bequito Era, beija ela, beija ela O céu um beijo de cabela Beija ela, beija ela Beija logo essa canção Eu não quero beijar pro negrinho O que que é isso Um beijo negrinho Uau!